E agora, a hora do garoto BK brilhar. Estou com medo. Esses caras aí, todos escutando. Eles vão querer ficar aqui na pontinha, já dando noz. Valendo. Tem um cuidado que tem um ali na pontinha. Maravilha. Tem uma avançada. Vou entrar, vou entrar. Até batido 1, batido 1. Boa. Mano, o Lapas não troca com o BK não, Lapas. Que? Acabou. Mano, o Hs tá bom. Ué. Ué. Mano, o Hs tava onde, velho?